Vem, Fia! Vem, que eu estou lhe esperando. Cadê o velho? Ela está nascendo, velho. Vem. Vem, Fia! O que você coloca nas minhas mãos? Eu quero uma baena nessas águas. Ela está vindo, velho! Ela está vindo! Vem! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música Ela foi a criança, Juventino! Juá! Juá! Pelo amor de Deus! Ela nasceu, Juventino. A nossa filha, a sua filha. A nossa Maria Marroa. Deixa eu ver. Segura ela direitinho. Chora. Que linda, né? Que linda. A nossa princesa. Ela vai ser rainha, Juventino. Nasceu princesa, vai ser rainha. Eu não acredito, meu Deus. Mostra a tua voz para o mundo, filha. Minha princesa. Minha princesa do pé. 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 Minha princesa do pé.